Tsunami Bate na palma da mão Tchê! Eu tava de boa, eu tava legal Peguei a estrada, fui pro litoral Carro importado, dinheiro sofrando Sai da minha frente que eu tô passando A praia bombando, cheia de mulher Só tinha ceia, só tinha filé E vindo um adeus em minha direção Uma onda gigante no meu coração Os amigos dizendo que era o sol Diria se da fé E eu cego de amor Não quis ouvir mais ninguém Chegou sem avisar Chegou fazendo onda Enquanto foi embora Levou a minha casa O meu dinheiro, meu carro e meu terreno Ainda sujou meu nome Essa mulher do tsunami Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu tava de boa, eu tava legal Peguei a estrada pro mundo moral Carreportado, dinheiro sobrando Sai da minha frente que eu tô passando Na praia eu tô falando, cheia de mulher Só tinha sereia, só tinha filé Bem-vindo a Deus em minha direção Uma onda gigante no meu coração Os amigos dizendo que ela só queria se dar bem E eu cego de amor não fiz ouvir mais ninguém Diz assim, essa mulher Chegou sem avisar, chegou fazendo honra Quando foi embora Levou a minha casa, levou o meu dinheiro Meu carro, meu terreno e caçinjou meu nome Essa mulher é o tsunami Essa mulher é o tsunami Essa mulher é o tsunami Chegou sem avisar, chegou fazendo honra Quando foi embora Levou a minha casa, levou o meu dinheiro Meu carro e meu terreno e caçinjou meu nome Essa mulher é o tsunami So baixa, levou o meu dinheiro Ah, né, 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 né e pro senhor Aloupatos de media E aí, gente! Obrigado! Valeu, Gustavo, hein? Valeu, 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 beijo! Obrigado, tá? Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar fugir na urinada Entenda a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Pelo amor de Deus Jorge Bateu Oh, Betona! Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem ter que te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Entenda a melhor saída É te ter de vez na minha vida Joga a mãozinha lá em cima Tá afim de um romance, vem me ver de novo Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo